Olá pessoal! Aqui professor Ghiraldelli. Vamos estudar hoje? Vem estudar comigo! Ghiraldelli estuda hoje! Roma. O fim do Império Romano e a formação do feudalismo. Por volta do século III, o Império Romano passou por uma enorme crise econômica e política. A corrupção dentro do governo e os gastos com luxo retiraram recursos que seriam investidos no exército romano. Com o fim das conquistas territoriais, diminuiu o número de escravos, provocando uma queda na produção agrícola. Em crise e com o exército enfraquecido, as fronteiras ficavam a cada dia mais desprotegidas e passaram a sofrer invasões dos povos bárbaros. Muitos soldados, sem receber salário, deixavam suas obrigações militares. A Crise Econômica e Militar No ano de 395, o imperador Teodósio resolve dividir o Império em Império Romano do Ocidente, com capital em Roma. Império Romano do Oriente, Império Bizantino, com capital em Constantinopla. Os Bárbaros Quem são os bárbaros? Povos originários da Ásia, Unos. Leste Europeu, Eslavos. Norte da Europa, Germânicos. Os Germânicos eram subdivididos em Ivisigodos, Ostrogodos, Burgúndios, Víquings, Vândalos, Suevos, Lombardos, Francos, etc. Formaram reinos instáveis de curta duração. Eram rivais, disputavam entre si os mesmos territórios. Cultura germânica, se organização social. Estrutura familiar bastante sólida. Prezavam por valores e honra, fidelidade conjugal, lealdade. Não possuíam um código de leis escrito. Decisões jurídicas e duelos ou ordalhos. Cultura germânica, se economia. Predominava a atividade agrícola. Produziam principalmente cereais, aveia e o trigo, e trabalhavam também com a pecuária. Alguns viviam da pilhagem, saques. Cultura germânica, religião. A religião era politeísta. A adoração fundamentada nas forças da natureza. Não construíam templos, rituais realizados ao ar livre. Ofereciam como sacrifício animais e até humanos. O fim do Império Romano. O enfraquecimento do Império se deu com rebeliões, falta de dinheiro. Em 476, chega ao fim o Império Romano do Ocidente, após a invasão de diversos povos bárbaros, entre eles, visigodos, vândalos, burgundios, suevos, saxões, ostrogodos, hunos etc. Era o fim da antiguidade e início de uma nova época chamada de Idade Média. Herança Romana. Idioma, latim. Direito, leis. Formas de governo, república, senado, etc. Matemática. Arquitetura. A direita algarismos romanos. Feudalismo. Sistema político, econômico e social que predominou na Idade Média, século. Veal 15 e que baseava-se em relações serviis de produção. Feudalismo. O feudalismo vem da fusão de duas culturas, as germânicas e as romanas. O elemento principal da cultura germânica era o comitatus, suzerania e vassalagem. O elemento principal da cultura romana era o colonato, servilismo. Portanto, após a queda do Império Romano ocorreu o surgimento de um modo de produção feudal. Feudalismo. Organização econômica. Economia. Agrária e rural. Alto suficiente. Feudo, unidade de produção. Propriedade feudal ou senhorial. Pouco uso de moeda. Comércio reduzido localizado. Baixo nível técnico. Sistema trenal de rotação de culturas, preservação do solo. Feudalismo e organização econômica. Divisões do feudo. Manso senhorial, ficava o castelo e eram terras de uso exclusivo do senhor. Manso servil, terras utilizadas pelos servos. Terras comunais e bosques, pastos e lagos, eram usadas por todos. Organização da sociedade. E está mental, posição social definida pelo nascimento, mas não por critérios religiosos como na Índia. Poder vinculado à posse e extensão da terra. Laços de dependência pessoal, suzerania e vassalagem. Senhor e servo. Clero, terra mais poder político mais poder ideológico, salvação. Nobreza, terra mais poder político, defesa. Servos, obrigações, corveia, talha, banalidades, tostão de Pedro, dízimo, mão morta. Vilões, quase servos, porém com menos obrigações. Revisão fim do Império Romano e início do feudalismo. Dentre as causas da queda do Império Romano estão, e disputas internas pelo poder, invasões bárbaras, divisão entre Ocidente e Oriente, a crise econômica e o crescimento do cristianismo. Oficialmente, o Império Romano do Ocidente termina em 476 d.C., quando o imperador Rômulo Augusto é obrigado a abdicar em favor de Odoacro, chefe militar de origem germânica. A capital do Império, Roma, também sofreu as consequências da decadência. Foi saqueada pelas tropas de Alarico, em 410, e posteriormente, seria invadida por Vândalos, 455, e Ostrogodos, 546. Iniciava assim o feudalismo. Agora é com você! Vamos estudar História, pesquise, estude e descubra um mundo fantástico! Se gostou, comente, compartilhe, curta nosso canal, se inscreva! Abraços do Professor Ghiraldelli Ghiraldelli estuda Vamos estudar! Até a próxima aula!